A gente viu esses dias as especulações, não vou nem dizer que é verdade, que o que está comprovado que foi aquele cara delatado, o Domingos Brasão, que mandou matar Marielle, né? Vocês viram que a própria Polícia Federal desmentiu. Mas tem um fato novo, um fato novo, que se entrecruza com a investigação, que a BIM, olha só, o Bolsonaro falou, quando saiu essa história de que esse Domingos Brasão foi o mandante do caso Marielle, o Bolsonaro fez uma declaração muito estranha, muito estranha, dizendo que se sentia aliviado. Aliviado por quê? O Nicolas falou assim, sempre falaram que Bolsonaro era o mandante do assassinato de Marielle. Sempre falaram? Eu nunca vi nenhum deputado federal falar que Bolsonaro foi o mandante do assassinato de Marielle. Quem falou foi o Nicolas, certo? Não sou eu que estou falando. O Nicolas Ferreira que falou que toda hora alguém dizia que o Bolsonaro era o mandante do assassinato de Marielle. Ele disse que o Domingos Brasão era petista. Mentira, né? Mas ninguém... Podem procurar no Google um deputado federal que tenha dito o que o Nicolas falou, que o Bolsonaro é o mandante do assassinato de Marielle. Não sei de onde ele tirou isso, foi ele que falou, certo? Mas o fato é que agora, com essa revelação, que a ABIN foi usada para monitorar a promotora do caso Marielle, as suspeitas se voltam diretamente para o clã Bolsonaro. Olha só. A ABIN foi usada para monitorar a empresa do caso Marielle, diz Polícia Federal. Presidente da Câmara e governador do Ceará também teriam sido alvos. Deixa eu ler aqui para vocês, matéria da Agência Brasil, falando sobre a espionagem da promotora do caso Marielle. Qual era o interesse do Bolsonaro em investigar a promotora do caso Marielle? Afinal, ele não tinha nada a ver com isso, não é? Por quê? Por quê? Queremos saber. Olha só. As investigações da Polícia Federal envolvendo o deputado federal Alexandre Ramagem revelam que a estrutura da ABIN foi usada para monitorar a promotora responsável pela investigação do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, além de outras autoridades. Os crimes teriam ocorrido durante o governo Jair Bolsonaro, quando Ramagem foi diretor da ABIN. Marielle foi morta em março de 2018. Mais cedo, a PF realizou buscas e apreensões contra Ramagem e outros investigados. Agentes estiveram no gabinete do parlamentar na Câmara e nas residências dele em Brasília e no Rio de Janeiro. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator das investigações na Corte. De acordo com a decisão de Moraes que embasou as buscas, Ramagem, policiais e delegados da PF que estavam cedidos à ABIN, além de servidores do órgão, teriam participado de uma organização criminosa para monitorar ilegalmente autoridades públicas. O caso é conhecido como ABIN Paralela. O monitoramento ilegal ocorria, segundo as investigações, por meio do uso do programa Espião First Mile. Produzido por uma empresa israelense de defesa cibernética, o equipamento permite monitorar os passos dos alvos escolhidos por meio da localização do celular. O software foi comprado no governo Michel Temer, governo golpista de Michel Temer. Segundo os investigadores, foram monitorados a promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro, Simone Sibílio, que atuou na investigação inicial do caso Marielle, o então presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e Camilo Santana, que era governador do Ceará e é o atual ministro da Educação. Em outra oportunidade, novamente ficou patente a instrumentalização da ABIN para monitoramento da promotora de justiça do Rio de Janeiro, e coordenadora da Força-Tarefa sobre os homicídios qualificados perpetrados em desfavor da vereadora Marielle Franco e do motorista que a acompanhava Anderson Gomes, diz o relatório da investigação. Então a gente fica pensando o seguinte, por que o governo Bolsonaro monitorava a investigação sobre o caso Marielle? Por que o governo Bolsonaro queria saber, antes de todo mundo, os passos que estavam sendo dados na investigação do caso Marielle? Por que o governo Bolsonaro queria informação privilegiada sobre a investigação do assassinato de Marielle? É muito suspeito. Nós não faremos, como disse o Nicolas, nós não acusaremos o ex-presidente de ser o mandante do assassinato de Marielle. Não faremos isso. Não temos provas. Mas o que é estranho é, porque o presidente estaria interessado no resultado dessa investigação. Por que ele queria ser informado, antes de todo mundo, sobre quem seriam os suspeitos do caso Marielle? Muito esquisito. Eu acho que vai vir muita bomba por aí. Eu acho que quem embarcou na história de que o Domingos Brasão é o mandante, ou que só ele é o mandante, pode ter muitas surpresas nos próximos dias. Eu acho que esse caso dá bem paralela, tem tudo para crescer, e a gente vai chegar cada vez mais perto da elucidação do caso Marielle, também por aí. Também por aí. Há muitas perguntas que precisam ser feitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Será que ele vai falar? Não.